A filha da dona Maria Nazaré foi quem encontrou o corpo da mãe na manhã seguinte, horas depois do crime. Em cima desta cama, sem roupas e com lençol enrolado no pescoço. Eu vi a porta entreaberta e vi os pezinhos dela assim da cama, dá pra ver os pezinhos dela com a porta entreaberta, né? Aí eu chamei mãe, mãezinha, mãe. Aí eu disse, mãe, tá num sono profundo? Aí eu abri mais a porta, ao abrir mais a porta, aí eu vi ela de bruxo, com as pernas abertas, despida, do ombro pra cima. Tava dois edredons e um travesseiro em cima da cabeça. Aí eu falei, minha mãe dormindo desse jeito e despida. Eu olhei pro chão, vi a roupa dela. Em seguida eu vi um daqueles corote de bebida no chão e muito quimbra de cigarro. Minha mãe era evangélica, ela não bebia, não fumava nunca. Aí eu peguei no pezinho dela, vi gelado, e ela naquela situação. E eu fiquei tão desesperada que eu não percebi que tinha sido ali um ato de estrupo, alguma coisa, né? E eu fui e disse assim, mãe, mãezinha, mãe. Pujei na perna dela, aí eu peguei e virei minha mãe e foi a cena que nunca vai apagar da minha cabeça. Maria Nazaré Chagas, de 76 anos, usava esta casa no bairro Jardim Esperança, em Anápolis, para guardar pertences. Veio aqui pra juntar os móveis e roupas e levar pra casa onde ia morar. Segundo a família, a dona Nazaré, como era conhecida, era muito generosa e gostava de ajudar os outros. Só não imaginava que fazer o bem ia acabar em uma tragédia. Na intenção de ajudar quem precisava, ela teria aberto a porta de casa para dar abrigo e comida a um morador de rua. Minha mãe, a tendência dela era tipo aquele ditado, a fazer o bem sem ver a quem, entendeu? Era esse o lema da minha mãe. O meu cuidado com ela era esse, eu tinha muito medo sobre isso, entendeu? Que isso um dia fosse acontecer. O suspeito é Aldemir Dias, de 53 anos, um morador de rua. A polícia teve acesso a câmeras de segurança que mostram ele andando na rua com os pertences da vítima. Foram as imagens que ajudaram na identificação e prisão do suspeito. Na véspera do fato, ela teria abrigado um desconhecido sobre a promessa de dar alimento mesmo. Fez até uma refeição pra ele, ele pernoitou lá e na manhã do dia seguinte, ele deixou a casa, levando consigo alguns pertences da vítima, uma toalha, alguns mantimentos, coisas triviais e praticou esses crimes, né? Um estupro e o homicídio propriamente dito. Depois de ver as imagens do homem que matou a dona Nazaré, o filho lembrou que já ajudou o suspeito em outra ocasião, numa ação religiosa. Fazendo aquele culto lá, eu dei um abraço, vários abraços nele, nos confraternizamos, comemos bolo junto, comemos várias golosemas lá, depois que terminou o evento. E então, jamais eu iria adivinhar que isso aí poderia vir a acontecer, justamente com a minha mãe, né? A polícia continua investigando o caso. Aguarda laudos da perícia para concluir o inquérito. Eu estou aguardando o exame de elementos de DNA dele que foram encontrados no local do crime, é um exame um pouco mais detalhado, laboratorial. Exame de comprovação de conjunção carnal, se de fato teve conjunção carnal, se tem material biológico dele no interior do corpo da vítima. Enfim, exames técnicos, científicos que vão corroborar com os elementos que nós já temos.